Você mencionou os pilares da medicina, da Lifestyle Medicine, e uma delas é o social, né? Eu queria entender um pouco melhor o que exatamente significa o social, essa parte social. Cara, a gente sabe que isso já era observado, que isolamento social tende a aumentar a incidência de depressão e ansiedade, isso já era estudado. Na pandemia a gente viveu isso na prática e entendeu que realmente, cientificamente comprovado e na prática comprovado também. Tem um estudo observacional de 32 anos que saiu no New England Journal of Medicine, mostrou que se você tem amigos com hábitos ruins, 45% de chance de você também ter hábitos ruins. Se os amigos do seu amigo tem hábitos ruins, e especificamente no estudo fala está obeso, você... Só que eu não gosto de falar, ah, se você tem um amigo obeso, a sua chance é de 25%. Porque não necessariamente isso, mas se você tem hábitos ruins, porque o estudo ele estendeu também a, por exemplo, uso de álcool, tabaco, alimentação. Então, de um modo geral, se você tem amigos que têm hábitos ruins, 45% de chance de você ter hábitos ruins. Porque se tem uma pessoa negativa no seu círculo, cara, aquilo ali vai te contaminar de uma forma ou de outra. Se tem uma pessoa que quer almoçar todo dia uma pizza ou um fast food, uma hora ou outra você vai, ah, bora então, vamos junto. Se tem uma pessoa que, ah, vamos para o happy hour todos os dias, você vai junto. Então, o seu círculo social, ele tende a influenciar tanto na questão física, mas também mental. Por questões de espiritualidade, por questões de energia, por questões de motivação, por questões de como você lida com as dificuldades, com os desafios do dia a dia. Você pode olhar o copo cheio, você pode olhar o copo vazio. Ao mesmo tempo que alguém desmotivado do seu lado pode contaminar, isso influencia diretamente os seus resultados. E o legal é que nesse estudo falou que se você, que os amigos dos seus amigos, mesmo que você não tenha nem visto essas pessoas, tem hábitos ruins, você tem 10% de chance também de ter hábitos ruins. Então, isso ilustra um pouco de como as relações interpessoais, elas influenciam diretamente na questão da sua saúde. A saúde física aliada à saúde mental, porque relação também é saúde. Você conviver com pessoas que, um círculo que te motiva, um círculo que te coloca pra cima. Cara, gente que critica demais, gente que fala só mal de outras pessoas é porque não tem sucesso. Porque a galera que tá no sucesso, que tá lá motivada, que tá produzindo, não tem tempo de ficar falando mal do outro. Cara, faz isso, faz isso, vai por aqui, vamos junto. Então, as relações interpessoais, elas são, ela faz parte dos pilares do estilo de vida e afetam diretamente. Até porque os traumas, desde a infância e as experiências, as crenças que você carrega ao longo da vida, também influenciam no aumento da incidência de doenças crônicas. Porque aquilo ali pega o seu psicológico, o sistema nervoso. É por isso que também tem alguns pacientes que eu indico sim, acompanhamento, psicoterapia, pra trabalhar isso no seu dia a dia. É a forma que você vai lidar com o seu dia a dia, cara. Você pode ser extremamente reativo ou você pode entender aquilo como um desafio. Como que eu vou lidar com isso pra que eu consiga passar por isso? E ao mesmo tempo você pode ser negativo com algo que vem no seu dia a dia. E aí é aí que bate no ponto do estresse, né? Se se, dependendo da forma como você vai agir... Era isso que eu queria entender, né? Como que, qual que era a diferença entre o social e o estresse, né? Porque... Influencia diretamente o outro. Tem relação direta, né? Bem interligados. E aí que entra essa parte das relações também. E basicamente, depois das relações interpessoais, tem a questão do álcool, tabagismo, que influencia bastante também como toxina do organismo. E na incidência também dessas doenças como pilares básicos. E aí que a gente entra na questão de energia e... Quando eu falo de cansaço e fadiga, são coisas diferentes, né? Cansaço, se eu tive um dia extremamente longo, com muitas tarefas, eu posso estar cansado por algumas situações específicas do meu dia. Fadiga, você está sempre cansado. E aí isso pode ser uma fadiga física, mental... E pode estar associado também a questões fisiológicas, né? Por exemplo, deficiência de nutrientes, deficiência de vitaminas, deficiente de minerais, o ferro muito baixo, que também é causado por disfunções metabólicas do organismo, inflamação, por mulher, às vezes, uma menstruação, um fluxo muito excessivo, pode gerar um padrão de fadiga e cansaço frequente. Queda de cabelo, além de vitaminas importantes também, não só para a energia, mas para a cognição. Uma delas é vitamina D, vitamina B12, a metilfolato também, que é de extrema importância para a questão de energia. E isso daí é o que a gente vai pontuando depois de eu analisar o que está acontecendo na sua vida. Me conta quem é você primeiro. Deixa eu entender o que está acontecendo no seu dia a dia, para ver o que a gente consegue ajustar. E aí depois a gente pensa no que precisa suplementar através dos exames. Então, o exame é complemento, né? Não adianta eu olhar o exame antes de conversar com o paciente, porque aí eu vou estar só lendo uma folha de papel ali. Não é a base. Então, entender a rotina do paciente, para entender também como aquilo está afetando diretamente nos exames, nas vitaminas, na parte hormonal. E aí que entra também a questão, tem um estudo legal do ano passado, de 2021, que mostrou que em homens mais velhos em obesidade e hipogonadismo, que é déficit de hormônio sexual, como por exemplo, testosterona, eles tiveram um grande benefício na memória, concentração e performance cognitiva com a reposição hormonal de testosterona. Então, evidenciando um benefício, quando indicada, claro que associada a mudança de estilo de vida. Isso é claro lá no título. Homens idosos com hipogonadismo, obesos, associados a estilo de vida, a terapia de reposição hormonal foi benéfica na memória, concentração e cognição. E quando bem indicado, de fato, otimiza o nosso sistema metabólico. E quando a gente fala de testo, não é importante só para libido, né? A galera pensa, ah, minha testosterona, minha libido está ruim e a minha testosterona. E nem libido depende só de testosterona. É, se não tiver hormônio feminino também, né? As pessoas não sabem, né? Se não tiver hormônio feminino também, feminino não, né? Os hormônios predominantemente nas mulheres, né? Ligado também a testo, a disfunção sexual. Mas a gente também tem que avaliar outros fatores, por exemplo, psicológicos. Pode estar muito associado a cargas altas de estresse também. Uma libido baixa. Então, tudo isso tem que ser analisado. Mas, de fato, a testosterona influencia diretamente na libido, na performance sexual, no apetite sexual. Mas também saúde cardiovascular, saúde óssea, energia de exposição, queima de gordura, ganho de massa magra. É por isso que é um conjunto. Não dá simplesmente para eu te falar, cara, toma isso aqui que você vai voar. Amanhã. É o que eu sempre falo para as pessoas. As pessoas sempre querem uma pílula mágica, uma fórmula mágica, mas não tem fórmula mágica. O trabalho precisa ser feito. Assim como a gente para para pensar aqui e falar assim, poxa, a gente quer construir uma empresa. Cara, você vai ter que colocar o trabalho. Você não vai conseguir construir uma empresa do dia para a noite, né? Absolutamente tudo que você quiser fazer na sua vida, você vai ter que construir bons hábitos. E esses hábitos vão te levar aos seus objetivos, né? Exato. E... E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí